Estamos aqui com a Chiara Braga, Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, no projeto Costurando pela Vida, aqui nas dispostas do governador João Castelo. O projeto continua, né Chiara? A gente está observando que, inclusive, por discurso mesmo da população, os casos estão aumentando e a gente precisa reforçar esse uso da máscara, correto? Verdade. Nós estamos com sete meses de produção, já atingimos nossa meta, que é a confecção de um milhão de máscaras, porém, a gente não parou, né? Nós continuamos aqui na confecção de máscaras, nós continuamos na entrega de máscara pelo centro comercial, nas unidades públicas, que são as escolas, as UBS, todas são abastecidas, né? Para que possam facilitar o acesso da população a essas máscaras. Então, o projeto Costurando pela Vida, ele continua, né? E a gente aproveita a oportunidade para pedir o pessoal, as pessoas, né? Que se cuidem, que se previnem e que usem máscaras se for sair de casa. Hoje é assim, muitos parecem que estão querendo pagar o preço, né? De ter a doença para depois se curar, mas o objetivo é prevenir, para que ninguém tenha essa doença, né? Exatamente. A gente trabalha com a prevenção, né? A gente sempre está sensibilizando, conscientizando a população para que se previnam, né? Para que tenham todos os cuidados, né? O Covid não acabou, infelizmente, como bem você já colocou. Muitas pessoas parecem assim que perderam o medo do Covid, porém ele ainda está no meio de nós, infelizmente. Ok, então. Muito obrigado. Assim, eu queria só reforçar que vocês têm uma equipe diariamente na rua, né? Sim, sim. A gente continua... Distribuindo, né? Então, no centro comercial, nas filas bancárias, então a gente continua fazendo esse trabalho da distribuição de máscaras. Beleza. Obrigado.